Lágrima Lágrima Por tua hipocrisia Ingratidão A dor Maior das dores Eu sofri O encontro A maldade Me perdeu Eu Hoje Sou do ciclão Atormentado Sobre as Vizas daquele Amor que morreu Fiz era Ver o céu Listo E de chamas O mar Pra mim Do invadir a terra A lua Perdida Sou infinito Mas não Sentir a mágoa Que meu peito Encerra Os olhos Arrancados Quisera ter O corpo O corpo Vergado ao peso De uma Maldição Mas Senhor Deus Não quisera Sentir Luto Luto na alma Por tão vivo Traição Mulher Assim a vida Descobre 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 Numa tortura Sem qual No tenso Veneto Da bendita Peixinhos Que querem Como um punhal Agora Agora Carrego a cruz De um desencanto Feliz Eu nunca mais Poderei ser Se o dia Se o dia Fui florares Meu perdão Marquei a vida Mas meu perdão Jamais